Ele aparece muito nas redes sociais lavando o próprio carro, um fusquinha antigo, mas bem conservado. Também é visto montado em motos gigantes e caríssimas, ou no plenário da Câmara em Brasília, onde é deputado federal por Goiás. Mas não é nada disso que transformou este homem numa celebridade. O médico goiano está completando nesta terça-feira a vigésima operação desse tipo, 21 anos depois da primeira. A maioria, como a de hoje, realizada no Hospital Materno-Infantil aqui em Goiânia. E todas pagas pelo SUS, o Sistema Único e Público de Saúde. A primeira cirurgia foi feita para separar as gêmeas Lorraine e Larissa. Zacarias viu o caso delas na televisão e se ofereceu para ajudar. Na época, o Materno-Infantil não tinha as condições de hoje e foi feito um grande mutirão para a operação ser bem-sucedida. Em geral, uma das crianças tem melhores condições de sobrevivência do que a outra. E Lorraine morreu sete anos depois. Larissa está hoje com mais de 20 anos de idade e mora em Jaraguá, no Vale do São Patrício, aqui em Goiás. Laura e Laís, pacientes da vigésima cirurgia, moram no interior da Bahia e vêm sendo preparadas para a separação praticamente desde que nasceram ligadas pela bacia, um ano e meio atrás. Elas compartilham o mesmo intestino e os órgãos genitais. O procedimento começou de manhã e só deve terminar esta noite com a participação de cerca de 50 profissionais entre médicos e auxiliares. A primeira parte da cirurgia terminou no fim da tarde. E agora nós vamos partir para a segunda etapa, que será a reconstrução dos órgãos. Um procedimento muito longo, muito difícil, complexo e com grandes dificuldades.